E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a localização do sensor RAW do Galaxy S10, tá, pessoal? O sensor RAW, pessoal, como vocês já devem saber, ele é o sensor responsável por detectar quando o aparelho está em uso, né? Então ele é aquele cara que vai ligar a tela ou manter a tela ligada toda hora que você estiver movimentando o aparelho. Em alguns aparelhos ele também é responsável por perceber as capas magnéticas que são fechadas por cima do aparelho e etc. Então esse cara é utilizado para detectar o uso do aparelho. E quando ele entra em problema, ele dá algum probleminha nele, você vai tentar bloquear a tela do aparelho e a tela fica acendendo sozinha. Ou então você tenta desbloquear a tela e a tela fica apagando. Ele fica, você percebe que a tela não, você não consegue movimentar o aparelho, mexer no aparelho, porque ele sempre fica com a tela piscando ou então com a tela desligando quando você tenta ligar ela, ok? Então, para solucionar esse problema, normalmente uma ressolda é o suficiente, tá? Nós vamos utilizar aí uma temperatura de 350 a 400 graus na exceção de retrabalho. Utilizando o fluxo pastoso, pessoal, e lembrando sempre de isolar os componentes ao redor aqui, nós vamos efetuar a ressolda desse componente e isso já é para ser o suficiente para resolver a nossa falha, tá? Caso vocês percebam que a falha não foi resolvida somente com a ressolda, talvez seja necessária a substituição desse sensor, tá? A simples remoção desse sensor pode acarretar no mau funcionamento do aparelho, tá? Então, a gente precisa fazer ou a substituição ou a ressolda, né, a primeiro momento, que é o mais indicado, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida, só nos chamar no suporte.